RIMBONG Oi, oi Oi, oi Inscreva-se Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Vou caçar Vou caçar Vou caçar Tubarões Ah, não, não Dançarinos Ah, sim, sim Assustadores Ah, não, não, não Agitando Ah, sim, estamos sim Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Ah São sem salvos De novo De novo É o fim É o fim É o fim É o fim Ah, sim Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Vovó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge 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 É São sem salvos Tudo É o fim É o fim É o fim Bebê, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Mamãe, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Papai, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Vovó, macaquinho, banananas Macaquinho, banananas Bananas Vovó, macaquinho, banananas Macaquinho, bananananas Macaquinho, bananananas Bananas Sem mais ba-na-na-na-na-na-na Sem mais ba-na-na-na-na-na-na-na Ba-da-da-da-da-da-da-da-da! BABBAI-hee Vai 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 Tubarão Papai Tubarão Bobó Tubarão Bobó Tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Phase Phase São-Insalvos 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 Daépoque Em breve De novo É o fim! Tubarão, dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Vou caçar! Foge! Foge! Sons e salvos! Sons e salvos! É o fim! Bebê tubarão! Amigos! Mamãe tubarão! Querido! Papai tubarão! Tubarão! Querida! Vovó tubarão! Meu velhinho! Vovó tubarão! 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 Meu docinho! Te amo de manhã! E de tarde também! Eu te amo de noite! Feliz dia dos namorados! Feliz dia! Tchuru tchuru! Namorados! Tchuru tchuru! Feliz dia! Tchuru tchuru! Namorado! Te amo! Eu! Eu! Eu te amo! Bebê tubarão! Tchuru tchuru tchuru! Tubarão! Tchuru tchuru tchuru! Tubarão! Tchuru tchuru tchuru! Boa noite! Mamãe tubarão! Tchuru tchuru tchu tchuru! Bons sonhos! Papai! Tubarão! Tchuru tchuru! Tubarão! Tchuru tchuru! Tubarão! Tchuru tchuru! Boa noitinha! Boa noite! Mamãe! Papai! Tchuru tchuru! Boa noite! Bebê E bons sonhos Dorme, dorme Boa noite Elefante, 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 elefante Flamingo, 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 flamingo Bufalo, 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 bufalo Zebra, zebra, zebra Zebra! Girafa, 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 girafa Leão rugi, leão rugi Leão rugi, leão rugi São-se salvos São-se salvos São-se salvos São-se salvos Savana 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 Bebê tubarão É uma marimba É um oboe É uma flauta É um trompete É um contrabaixo Pianíssimo Crescendo Fortíssimo Prima dona Orquestra Orquestra Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge É um fim É o fim! Bebê tubarão, mamãe tubarão, papai tubarão, vovó! Sim! Vovó tubarão, vovó tubarão, vou caçar, vou caçar! Espera, espera! HEREBE экран Tubarão, tuturumu, tubarão, tutururu, tubarão! Titio! Tudurumu, o tubarão, tutururu, tubarão, tutururu, tubarão! Primos tubarões, tuturumu, tubarões! Tubarões Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Sons e salvos É o fim Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Um peixe, dois peixes Três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes Quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe Não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar Profundo mar Você pode ver Você pode ver Tubarão sereia Tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Tubarão sereia Tubarão sereia Tubarão sereia Não pode esperar Não pode esperar Pra começar Pra começar Pra começar A aventura A aventura Acima do mar Acima do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do mar Acima do mar Acima do mar Eu posso ver Estrelinhas Estrelinhas Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpreso, surpreso Se você está feliz Já pode rir Se você está triste Vai chorar Se está bravo Respire fundo Se está surpreso Pode pular Puxa vida Fome, fome Assustado Envergonhado Com muito sono Se tem fome A barriga vai rontar Fome Se tem medo Os olhos vai cobrir Oh, não Se está envergonhado Se disfarce Se está com sono Pode bocejar Alô? Doutor Bebê Tubarão Os peixinhos estão pulando na alga Ai, não Nada de peixinhos pulando na alga Cinco peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Quatro peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Três peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Doutor Bebê Tubarão Os peixinhos estão pulando na alga De novo! Dois peixinhos pulavam na alga Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga Um peixinho pulava na alga Ele caiu e bateu a cabeça Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de peixinhos pulando na alga E dançar? Pode? Hum... Dançar tudo bem Aí sim! Mãe! Dança com a gente! Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Lá em cima deve estar Bem no alto vai brilhar Brilha, brilha, tubarão Como você é então? Prédio do oceano Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos descer mais! O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos descer mais! Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do polvo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos descer mais! Prédio do oceano Vamos, vamos descer mais O trio do oceano Aqui, aqui estamos nós Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante do peixe-sapo Venho para o prédio do oceano É um bebê tubarão Tubarão que mexe a cauda A cauda Ha, ha Mexe Ha, ha É um bebê tubarão Que bate a barbatana Bate Ha, ha Mexe Ha, ha Bebê tubarão Mexe a cauda Bebê tubarão Bate a barbatana Bate Bebê tubarão Os rostros e os dentes Dentes Bebê tubarão Isso é tudo Oh, yeah! É um bebê tubarão Tubarão que gira a cauda Calda Ha, ha Gira Ha, ha É um bebê tubarão Mexe a barbatana Mexe Ha, ha Vira Ha, ha Bebê tubarão Mexe a cauda Calda Bebê tubarão Bate a barbatana Bate Bebê tubarão Esconda os dentes Dentes Bebê tubarão Diga a Deus Calda Ha, ha Mexe Ha, ha Gira Ha, ha Bate Ha, ha Bebê Mamãe Papai Vovó Vovó Somos a família tubarão Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Papai tubarão Papai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Bebê tubarão e sua bola Mamãe tubarão se maquiou Pai tubarão e sua bola Pai tubarão faxinou A vovó tubarão foi pescar O vovó tubarão chorou Durudurudu Indo pra casa Tô perdido Reis Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô A ele deixou migalhas Mas o peixe comeu tudo Urgão Indo pra casa Tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta Onde eu tô A ele deixou pedrinhas Mas o Siri pegou tudo Urgão Indo pra casa Tá difícil de voltar Bebê tubarão se perdeu na floresta O que é isso? Bebê tubarão se perdeu na floresta Uau, veja isso! Uma casa de biscoitos e vinho que tem dentro Bebê tubarão encontrou seus amigos Lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 As rodas desse ônibus vão girar, vão girar, vão girar As rodas desse ônibus vão girar por todo o mar Siri na rocha, pinça, 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 pinça Siri na rocha, pinça, pinça, por todo o mar Eles me assustam! A enguinha no escuro pisca e pisca, 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 pisca A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz turududu, turududu, turududu O tubarão faz turududu por todo o mar Oh, meu netinho, vem aqui Olá, amigos do Bebê Tubarão Vocês estão prontos? Um, dois, vamos lá, três, quatro Isso aí, hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos Isso aí, vamos ficar saudáveis e fortes Turudu, tira, turudu, tira Pra cima e bate aqui Turudu, tira, turudu, tira Pra baixo e acabou Bom trabalho, pessoal! Continuem! Vocês estão se divertindo? Sim! Um, dois, vamos lá, três, quatro Isso aí, hora do treino do Bebê Tubarão Eu consigo, nós conseguimos Isso aí, vamos ficar saudáveis e fortes Turudu, direita, turudu, direita, direita, vai pra direita e pula Pula! Turudu, esquerda, turudu, esquerda, esquerda, vai pra esquerda e pula Aí sim! Descansem! Bebam água! Papai, papai! Papai, papai! Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir Um só, todos a salvo Bebê Tubarão 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 Alegre Tubarão Alegre Tortoruga Tubarão Alegre Tartaruga Tubarão Alegre Cavalo Marinho Tubarão Tubarão Alegre Cubarão Tartaruga Cavalo Marinho Alegre Alegre Baleia Tubarão Alegre Tartaruga, turu 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 Cavalo marinho, turu 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 Baleia, turu 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 Estamos alegres Ha ha ha, turu turu Hi hi hi, turu turu Sorrisão, turu 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 Seja feliz! Tubarão, turu 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 Amarelo, turu turu Tubarão, turu 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 babá Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Tubarão era o seu nome Damas e cavalheiros Deixem-me apresentar O melhor dueto do mar Sou um bebê peixe E amo cantar Bebê tubarão é meu melhor amigo Nadamos juntos Nadamos juntos Pulamos juntos Os melhores amigos do mar Bebê tubarão Sou um bebê tubarão E amo dançar William é meu melhor amigo Nadamos juntos Pulamos juntos Os melhores amigos do mar William Bebê tubarão Somos os melhores amigos do mar Toca aqui Cantamos juntos Dançamos juntos Os melhores amigos do mar Melhores amigos do mar Vamos lá A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Eu já sei o A, B, C Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Vamos fazer um piquenique! Tá tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá! Tá tão claro o sol já saiu Hoje é um dia ensolarado Coloque um chapéu, use óculos de sol Vamos fazer um piquenique Vamos lá! Mar colorido Mar colorido Onde está o vermelho? Vermelho 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 Ciri vermelho Anemona vermelha Vermelho 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 E... Vermelha Estrela do mar Onde está o verde? Verde 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 Onde está o azul? Verde 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 Amarelo! 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 E... A minha cor! Mar colorido! Oh! 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 Mar colorido! Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nada bem na direita! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões, atenção! Tubarões, comecem! Nada bem na direita, nada bem na esquerda Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, pois sou um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda, cauda! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Comecem! Nadadeira direita, nadadeira esquerda, cauda! Uma giradinha! Já vi um tubarão dançando por aqui Olhe bem pra mim, foi só um bebê tubarão Tubarões! Atenção! Tubarões! Dispensados! Um, um, número um, quem vai cantar? Um bebê tubarão canta ju-ru-ju-ru-ju Ju-ru-ju-ru-ju Dois, dois, número dois, quem vai cantar? Duas bebês baleias cantam ju-ru-ju-ru-ju Du-ru-ju-ru-ju Três, três, número três, quem vai cantar? Três tartaruguinhas cantam du-ru-ju-ru-ju Du-ru-ju-ru-ju Quatro, quatro, número quatro, quem vai cantar? Quatro bebês baleias cantam du-ru-ju-ru-ju Du-ru-ju-ru-ju Cinco, cinco, número cinco, quem vai cantar? Cinco bebês-ostras cantam Um, dois, três, quatro, cinco! Viva! Viva! Desfile do oceano Aí vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente! Tem muitos amigos logo ali! Ei, vamos desfilar juntos! Nada, 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 nada! Gira, 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 gira! Infla, 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 infla! É o desfile feliz do mar! Desfile do oceano Aí vem a família Tubarão Desfile do oceano Amigos, venham desfilar com a gente! Tem raios de luz logo ali! Vamos dar uma olhada! Pula, 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 pula! Zumbi, 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 zumbi! Estala, 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 estala! É o desfile feliz do mar! Tubarão, tubarão, bebê tubarão! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Tubarão, tubarão, tubarão Papai Tubarão, tubarão, tubaurão Vovó, tubarão, tubarão Vou caçar Guitarra! Orgão! Piano! Baixo! Bateria! Foge, foge, durududuru Foge, foge, durududuru Foge, foge, durududuru Foge, foge São-se salvos São-se salvos São-se salvos São-se salvos É o fim É o fim É o fim Bebê Bebê tubarão Tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Tribarão Vovó tubarão 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 Vovô tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Foge, foge Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim do Feliz, feliz Triste, triste Bravo, bravo Surpresa, surpresa Se você está feliz já pode rir Se você está triste vai chorar Se está bravo respire fundo Se está surpreso pode pular Puxa vida! Foge, foge Assustado Envergonhado Com muito som Se tem fome a barriga vai roncar Fome! Se tem medo os olhos vai cobrir Se está envergonhado se disfarce Se está com sono pode bocejar Bebê tubarão Tu, 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 tu Tubarão, duduru, dudu, tubarão Vovô, tubarão, duduru, dudu, tubarão Duduru, dudu, tubarão Duduru, dudu, tubarão Papai Noel, duduru, papai noel Papai Noel, feliz Natal! Pra você, duduru, dudu, pra você Duduru, dudu, dudu, pra você Duduru, dudu, dudu, e... Pra você! Festa, festa, duduru, dudu Alegria, duduru, dudu É Natal, duduru, dudu Feliz Natal! Oh, 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 oh Beber tubarão, dudu, dudu Tchuru, tchuru, bebe tubarão Tchuru, tchuru, bebe tubarão Tchuru, tchuru, bebe tubarão Buu! Mamãe tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Dia das bruxas Dia das bruxas Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Espera, espera! Tchitá tubarão Tchitá tubarão Tchitiu tubarão Tchitiu tubarão Primos tubarões Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os insalvos, duro 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 São os insalvos, viu? É o fim Bebe Tubarão Boa noite Mamãe, tubarão Bons sonhos Papai, tubarão Boa noitinha Boa noite Mamãe, papai Boa noite Bebê E bons sonhos Dorme, dorme Boa noite Bebê Tubarão Querido Papai, tubarão Tubarão Querida Vovó, tubarão Meu velhinho Vovó, tubarão Meu docinho Te amo de manhã E de tarde também Eu te amo de noite Feliz dia dos namorados Feliz dia Namorados Feliz dia Namorado Eu te amo Eu te amo Bebê Tubarão 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 É uma marimba Mamãe, tubarão É um oboe Papai, tubarão É uma flauta Vovó, tubarão Tubarão É um trompete Vovó, tubarão É um contrabaixo Maestro, tubarão Maestro, 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 pianissimo, crescendo, fortissimo, prima dona! Orquestra, 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 orquestra! Bebê, tubarão, ju-juru-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju- snobarão! Mamãe, tubarão, du-duru-DudoS! Papai, tubarão, du-duru-du-du-du-du-du-du-du! Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge É! Sons e salvos É o fim 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 Bebê tubarão Cavalo marinho, tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Riri riri turu 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 Sorrisão turu 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 Seja feliz! Prédio do oceano! Vamos descer! Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos descer mais O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos descer mais Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do polvo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos descer mais Prédio do oceano Vamos, vamos descer mais O trio do oceano Aqui, aqui estamos nós Nossa, que cheiro bom Bem-vindos ao restaurante do peixe-sapo Venham para o prédio do oceano Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, E, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Bebê tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vou caçar Tubarões? Ah não, não! Dançarino? Ah sim, sim! Assustador? Ah não, não, não! Agitando? Ah sim, estamos sim! Foge, foge, duru-duru Foge, foge! É o fim, duru-duru De novo, de novo! É o fim, é o fim Ah, sim! Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes Três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes Oito, nove, dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão Lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Dez peixes, nove peixes Oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes Três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Querido, leve essa cesta para a vovó Sim, mamãe As rodas desse ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas desse ônibus vão girar Por todo o mar O siri na rocha Pinça, 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 pinça Pinço, siri na rocha Pinça, pinça Porto do mar Eles me assustam A enguinha no escuro Pisca e pisca Pisca, 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 pisca A enguinha no escuro Pisca e pisca Porto do mar A baleia com sua boca Abre e feça Abre e feça Abre e feça A baleia com sua boca Abre e feça Porto do mar O tubarão faz durudu 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 O tubarão faz durudu Porto do mar Oh, meu netinho Vem aqui Tubarão do durudu Amarelo durudu Tubarão do durudu Durudu babá Hey! Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Era tubarão Tubarão era o seu nome Havia um tubarão Que era amarelo Era tubarão Tubarão era o seu nome Vai 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 Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar Vou caçar Foge, foge, durudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud É o fim, é o fim Papai, papai Cadê o papai, cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir, vamos fugir Mamãe, mamãe Cadê a mamãe, cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir, vamos fugir Ufa, todos a salvo! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no YouTube